CBF afastou três árbitros que apitaram o início do Brasileiro deste ano, principalmente o árbitro que não deu o pênalti para o Grêmio contra o Vasco. Mas e agora, como que fica o Grêmio, que foi prejudicado, embora tenha jogado menos, mas e se ele marcasse o pênalti, como que seria o jogo depois? Então, eu acho que o Grêmio foi prejudicado. Agora, afastar o árbitro não vai ajudar em nada o time que foi prejudicado, então eu acho que a CBF também devia ganhar punição por causa disso. Mas, enfim, debate esportivo, analisa esse momento aí da CBF, os árbitros e VAR. Deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva para dar uma moral e créditos ao ESPN Brasil. Vamos ao vídeo. ...escalados para nenhuma das divisões e são justamente os árbitros dos jogos que a gente mais falou aqui das polêmicas, dos erros. Eu vou colar aqui porque eu não lembro o nome de todos. O Vasco e o Grêmio, o Flávio do Sul. Não, o nome dos árbitros, na verdade. O pessoal do VAR também foi afastado, Dani? O Flávio Rodrigues de Souza, de Vasco e Grêmio. O André Luiz Esquitino, de Atlético Goianiense e Flamengo. E o Yuri Lino, de Corinthians e Atlético Mineiro. Zinho, não. Inicialmente, a informação que a gente tem é que os árbitros de campo foram afastados pela CBF, Tetra. É, mas assim, a gente viu nos áudios que, muitas das vezes, o pessoal do VAR é que confundiu o árbitro também. Que não colaborou, não. Em alguns casos, né? Não foram todos. Então, pra você tinha que afastar todo mundo? Eu vi. Não, você vê assim, eu me esqueci o nome da menina que tava no VAR. Ela, no início, até queria, ela até queria marcar o pênalti. Aí, vem um pessoal e convence ela. Lembra que a gente ficou discutindo, ó? Eu, assim, pela experiência que eu tenho, o Galdames bota o pé, malandro, espera o choque, mas tem o contato, é pênalti. Aí, ela tava querendo ir por essa linha. O pessoal conferiu, não, não, não. Ele que procurou o contato e confundiu o árbitro também. Então, assim, a turma toda colaborou pro erro. Então, mas na verdade, pela nossa análise aqui, a Daiane era a única correta, né? É, porque ela tinha que dar o pênalti. Pênalti é pênalti. Sem querer também é pênalti e na regra tá escrito tentar ou dar pontapé. Eu desceria ela pra apitar um jogo agora, viu? Ela foi muito bem lá naquele começo. Ela foi melhor que o árbitro. Ela deve ir para a Olimpíada como VAR. É, isso é legal. Agora, o que me chama a atenção, me chama a atenção, é que ontem o presidente da comissão de arbitragem, o CNM, deu uma declaração... Interna, né? Que a Renata trouxe pra gente. É, discutindo internamente com os árbitros o que eles chamam de devolutiva. O que é devolutiva? Eu vou mostrar pra vocês o que vocês fizeram de errado e o que vocês fizeram de certo. Ele está devolvendo pro apitador o que aconteceu. Ele disse que eles foram árbitros maravilhosos, apitaram bem, espetaculares, sensacionais, mas foram de outro nível. Nível assim, pra apitar na Champions League, ponto. Mas foi ele que fez isso ou foi o presidente da CBF que falou, ó, pode tirar? Porque isso aí, gente, o cara não pode falar num dia que eles foram maravilhosos, esplêndidos, sensacionais, e no outro dia, afastar. Tem uma incongruência aí. Alguma coisa está errada. Ou ele falou e não era pra falar, bom, ele já falou pros caras que ele tem contrato de 4 anos, que ele não vai ser mandado embora, e que ele vai afastar árbitro, e por ele tudo bem? Ó a categoria dele, ó a comunicação dele. Como é fácil, né, você se comunicar em grupo. Né? Eu aprendi algumas coisas na vida que ia chamar atenção, você chama pessoalmente. E elogiar, você elogia no grupo. Essa é uma questão que, é uma coisa que eu levei pra minha vida. Agora, se ele como gestor não sabe isso, perdão, acho que tem que trocar o gestor. Porque aí já começa, um fala aqui, o outro fala e dirá. Já tô achando que é o presidente da CBF que mandou, doutor Edinaldo. Já tô achando que foi doutor Edinaldo que mandou trocar. Mandou tirar. Porque ontem ele falou que os caras foram bem demais. É só pra gente esclarecer, né, Pascoal, Mauro, Zinho, a Renata Ruel tava aqui ontem com a gente, nossa comentária de arbitragem, e ela recebeu a informação de pessoas de dentro da comissão que participam dessa reunião que o Pascoal chamou de devolutiva, que disseram a ela que internamente o CNM disse que não, beleza, tá tudo bem, pode seguir, mas que também deu uma puxada de orelha falando assim, ó, se vocês não melhorarem, eu tô garantido, eu tenho contrato de quatro anos, vocês não. Então, só pra gente esclarecer de onde vem essa informação, né, teria sido dito internamente. O externo, Mauro, é o que a gente tá vendo hoje. Três árbitros afastados. É esse o caminho também, Mauro? Olha, eu vou te dizer, esse lance aí que tá mostrado aí agora, ó, eu vi ex-árbitros com opiniões diferentes. Sim. Esse pênalti do Bruno. Sim. Né? Fomentaristas de televisão, etc, com opiniões diferentes. Pra um foi, pro outro não foi. Então, assim, não é fácil também. Teve muito lance polêmico. Já que tá nesse jogo do Flamengo, quando sai o Pedro lá, sofre aquela falta, aí tinha aquele negócio, tá com os 3Ds ou não tá com os 3Ds, né? Distância, caminho do gol, direção. E se tinha zagueiro marcando. Tem árbitro, ex-árbitro, comentarista, que acha que o zagueiro que vinha atrás tava longe demais. Teve outro que eu ouvi no Instagram dizer, não, o cara já tava chegando. Então, assim, não é fácil também. Então, eles vão passar agora, por quê? Sei lá, vão ficar lá sendo corrigidos? Será que vão ser corrigidos? É, vão fazer o quê? Ficar vendo vídeos? Não podem apitar a Série B. Se vocês vão atrapalhar a Série B. Não, não estão em nenhuma escala. Não vão, não vão. Vamos apitar domingo a Série B, começa a Série B financeira sexta-feira, melhor não apitar, não. Não, eu quero dizer mais do que isso. Eles vão sentar e, sabe, eles vão pegar lá os comentários dos hábitos e vão falar, pô, eu errei ou acertei? Porque esse aqui acho que eu errei, esse aqui eu acertei. O Seneme, pelo que nós vimos ontem, falou que eles acertaram. Sim. Bastante. A informação que chegou foi essa. Não foi. O Tite disse que no jogo dele não teve problema nenhum, acertou em tudo. Ele só não discordou, ele só discordou, mas apesar que ele falou que o árbitro foi bem, da inscrição do Jair. Enfim, não é fácil também. A gente ontem aqui, pô, elencou aí uma série de coisas. Alpitou com aquela bola na mão, aí, sabe, aí eu já acho mais um pouco absurdo. Acho um absurdo o Rossi simular, pra mim tem que ir embora, que ele também não colabora. Então, aquele outro, Pedro, a favor do Vasco, o cara chutou, não chutou, o cara botou o pé na frente, não botou o Galdão. É, não é complicado. E até achou que ele foi malando. O Piton foi, né? Não, do Piton foi, claro. A entrada do Fagner, a expulsão do jogador do Batalha. Enfim, são muitos jogadores. Só quero saber o que eles vão fazer. Vão ficar três rodadas, vão dizer, fora. E aí, será que nesse tempo todo... Eu só acho que você não esclarecer o que está errado, também não ajuda em nada a arbitragem a melhorar, né? Essa é a grande questão, enfim. Mas, enfim, já tem poucos árbitros para apitar, poucos da FIFA, então devemos ter mais três, entre aspas, novatos. Não sei. Nessa primeira rodada, só três, acho que, mais experientes. É, só três FIFA. Porque apitaram os mais jovens, aqueles que estão aparecendo agora para a arbitragem. Deram a eles essa possibilidade da abertura do campeonato para mostrar um caminho. De repente, desses três árbitros afastados, o Flávio Rodrigues é o mais experiente. Sim. Inclusive, apitou a decisão no campeonato mineiro, que apitou o jogo do Vasco contra o Grêmio, né? Foi o que foi... Para mim, cometeu as maiores... Tem lanços parecidos com decisões... O mineiro, ele deu uma mão lá como pênalti. Como pênalti. Aí, a do pitor, ele não deu. O Yuri, que apitou Corinthians e Atlético, eu acho que ele vai ser aconselhado a mostrar menos cartões para se impor mais. A Renata colocou ontem, eu concordo, quando você pega um árbitro que está dando muito cartão, é porque ele não consegue se impor. Ele sente essa necessidade de amarelar todo mundo aqui para ver se os caras ficam com medo de mim. E não é isso que deve se fazer. Então, assim, acho que cada um vai ser corrigido de um jeito. O Flávio vai ter que definir o que é mão na bola, bola na mão, por que ele deu no lance do Mineirão lá, da decisão do Mineiro, e por que não deu esse... Enfim, tomara que eles voltem com outros conceitos e melhorem, porque... A tendência é eles voltarem com medo. A tendência é eles voltarem temerosos e deixarem as coisas passar, porque não é isso que a Comissão de Arbitragem pede. Vou repetir, é tanta recomendação, é tanto pedido, é tanta informação que na cabeça do cara, que a regra acaba sendo diluída. Sim. A regra, ela é diluída. Os caras ficam com tanta coisa na cabeça que eles esquecem, ficam nos detalhes. Ah, mas ele colocou o pé na frente ou não? Mas espera aí. E aquele... Ah, o pé dele atingiu? Ah, teve um raspão? Ah, não sei. Aquele lá. E a bola no braço. Ele ampliou o corpo. Sabe? Fica com tanta explicação para o cara que o cara vai apitar o jogo e ele tem dúvida para apitar. E ele fica receoso de apitar. Deixa o cara apitar o jogo, ué. Desculpa aí, Zinho, pode falar lá. Não, não, não. Já falamos bastante de arbitragem ontem, né? Sabia. Nós vimos um bom resultado, um bom resultado. Vamos falar de bola, né? Hoje tem campeonato brasileiro, tem jogo, tem rodada. Aí a gente viu o malvadão arrebentando. É, polêmicas e mais polêmicas com o VAR, jogos, times que são prejudicados. É difícil apitar. É sempre polêmico, o VAR, árbitros, tem muitos lances, é muito difícil. É uma profissão muito delicada essa de árbitros. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu joinha, o seu like, se inscreva, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.